Recebi uma paciente recentemente que veio com a seguinte queixa Doutor Icaro, eu tive a Covid há alguns meses e a Covid foi simples, passou em alguns dias bem Mas o pós-Covid aqui não tá legal, um monte de sintomas e uma imunidade aparentemente baixa O que eu devo fazer? Aí ela me procurou pra consultar e eu tenho atendido vários pacientes pra melhorar esse pós-Covid Gente, no pós-Covid você tem que ter 5 focos básicos Primeiro, suprir carências, porque o seu sistema tá precisando da reposição de vários nutrientes Segundo, desintoxicar, porque todo combate à infecção deixa muita coisa pra ser jogada fora Terceiro, desinflamar, o sistema fica inflamado por algum tempo Quarto, eliminar ou limpar o muco retido, foi uma patologia respiratória, certo? E melhorar os hábitos de vida, só isso vai recuperar seu corpo e a sua imunidade, ok?